Eu tinha uma época, né, o Santander como um banco principal. E depois que o banco, eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem, depois que o banco fez isso, né, mudou-se muito o que é o Santander Select. E desde quando eu sou Select, eu não me lembro assim de ter conseguido avançar com um gerente e que ele seja um gerente que você tem gosto e orgulho de ser cliente daquela agência, né? O legal, quando você tá num banco, por exemplo, Van Gogh, varejo, e aí tem as nomenclaturas de conta, né? Conta, Confia, Conta, Essencial, Conta, Van Gogh, Conta, Van Gogh 2, Confia 1, 2, Select 1, Pacote Plus, tal. Então tem vários nomes, né? E aí o que acontece? Tudo que você deixar o banco ter acesso, você consegue ter maiores informações positivas pro seu lado. O banco, ele enxerga coisas sobre você e acaba, então, te dando um crédito e produtos voltado àquilo que você tem. Então eu vou mostrar pra vocês a minha conta. Essa aqui é a minha conta Select. E a minha conta Select, eu transformei ela em conta Essencial. Então hoje, eu não preciso mais ficar ligando para o Santander pra isentar meu pacote tarifa, porque eu sou o Select e eu sou o Essencial, tá? Como eu não vou na agência, na verdade eu fui nessa minha nova agência, eu nunca fui, nem sei onde fica. A minha antiga agência ficava no centro de São Paulo. Então eu não sei onde fica a minha agência, nunca fui. E na agência de São Paulo, eu devo ter ido umas três vezes desde quando eu virei Select nessa agência. Então, vamos falar aí, sete anos? Eu nunca fui na agência depois, fui três vezes. Então, não tem por que eu pagar tarifa se eu não uso, eu não consumo pacotes do serviço, tá? E aí o que acontece? Eu liberei para o Santander, o Itaú, a Caixa Econômica, o Cicobi, o Safra, o Banco Original na época, o Mercado Pago, o Banco do Brasil. Então eu dei as informações na época do banco que eu queria que o Santander tivesse acesso. Então vocês podem ver que não foi um, nem foi dois, nem foi três. Banco do Brasil, Mercado Pago, Banco Original, Banco Safra, Cicobi, Caixa Econômica, Itaú, são sete bancos que tiveram o Santander informações positivas sobre a minha pessoa. Então, o que acontece nesse caso? Vocês estão vendo aí que eu liberei os dados de outros bancos para que o Santander tivesse acesso e a mesma coisa eu fiz com os outros bancos. Quando o banco me pediu libere o Santander para poder ter maior conhecimento e tal, eu liberei também, tá? Então, da mesma forma que o Santander tem acesso aos demais bancos, eu também dei poderes para que outros bancos tivessem acesso ao Santander, tá? Naquela época, eu tinha a casa que eu comprei, financiado, um milhão e oitocentos mil. Eu tinha o carro que eu comprei, o jipe, financiado, cento e cinquenta mil reais, né? Uma parte em dinheiro, uma parte financiada, uma parte foi em consórcio. Então, assim, eu quitei o consórcio, gerou o dinheiro, peguei o financiamento, quitei o financiamento. Então, eu fiz umas jogadas que fez uma movimentação boa, gerou a saúde de crédito no mercado sobre a minha pessoa, né? Então, nessa ocasião, eu liberei os dados para o Santander. Em que momento que eu mudei, então, o meu pacote de tarifa? Eu vou mostrar para vocês, tá? E depois ensinar vocês a mudarem também, tá? Então, só para vocês entenderem aqui, tá? Aqui, ó, é a minha conta Select, tá? Então, vocês observam que no mês de outubro, o pacote que eu estou usando é o Essencial. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um cheque especial de cem reais e um saldo na conta de vinte e nove centavos, tá? E aí você vê que não tem tarifa. Por que não tem tarifa? Porque eu sou o Essencial, tá? Deixa eu pegar o outro mês para vocês verem também. Deixa eu pegar o mês de setembro para vocês verem aqui também. Leandro, você corre o risco do banco... Você corre o risco, ó, estou no mês de setembro, ó. Você corre o risco do banco te dar um downgrade para varejo, para Van Gogh? Não tem problema para mim, tá? Hoje eu não tenho nenhum problema mais em ser varejo, em ser Van Gogh. Nada disso muda para mim, tá? Por quê? Porque eu tinha uma época, né? O Santander como um banco principal. E depois que o banco... Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem. Depois que o banco fez isso, né? Mudou-se muito o que é o Santander Select. Tá? E... E desde quando eu sou Select, eu não me lembro, assim, de ter conseguido avançar com um gerente e que ele seja um gerente que... Você tem gosto e orgulho de ser cliente daquela agência, né? No começo, eu até gostei, depois eu não gostei mais e foi piorando, foi piorando. E uma outra oportunidade, eu falo para vocês aonde que chegamos. Sobre a casa, vocês sabem que eu passei para vender com o Santander para quitar. Eu queria pagar a casa, eu queria quitar a casa. O banco me enrolou um mês para poder me gerar o boleto. Eu perdi 9 mil reais. Nessa jogada que o banco me enrolou durante um mês, eu perdi 9 mil reais. Na minha cabeça, isso foi estratégica do banco, foi uma estratégia do banco para o banco ganhar sobre mim 9 mil reais, uma parcela a mais e um pouco mais de uma parcela, porque era 6 mil a parcela, para poder se beneficiar do cliente. Porque se eles fizerem isso com todos os clientes que querem quitar, eles embolsam 9 mil de cada cliente, igual o meu, né? Então, eu achei que isso foi uma ultrapassa, foi uma trapaça do banco comigo, sendo um cliente bom, select, né? Porque até então eu não era essencial. A partir do momento que o banco fez isso comigo, eu mudei para essencial. Quando eu quitei a casa, quando eu quitei a casa, naquele momento eu virei essencial. Então, por eu ser essencial, eu tenho esse benefício. Eu tenho 4 saques, transferência entre contas da própria instituição, então eu posso transferir 2 transferências, do Santander para minha irmã, para o Edinho, extrato no terminal 2 e fornecimento de folha de cheque 10. Então eu tenho direito a isso daqui. Mas eu não uso, tá? Eu não faço TED, eu não faço o Nuso Cheque, eu não emito extrato em caixa, caixa eletrônico, eu não faço o SAC, então nada disso aqui eu uso. Então, só para vocês terem ideia, eu não uso nada disso aqui. Então isso aqui é o mínimo, e eu não uso nem o mínimo. Ver isso daí sim, mostrar para vocês que eu sou essencial, sou select e não pago tarifa. Bem, como que você vai fazer isso, tá? Como que você vai fazer isso também para você ter esse serviço? Se você quiser virar select, é muito fácil, muito fácil. O Santander mudou a regra e ele determinou o seguinte, o que o Santander fez? Há um ano atrás, o presidente do Santander falou o seguinte, o cliente pode escolher o que ele quer com o banco, Então, se o cliente é varejo e ele quiser virar select, ele pode e não precisa comprovar renda. Se o cliente é Van Gogh e ele quiser virar select, ele pode e não precisa comprovar renda. Só que você virar select não significa que você terá produtos como cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, financiamentos do select. você vai se transformar em um select digital. Terá gerente, tudo certinho, no entanto, a sua agência, ela passa a ser denominada aquele determinado serviço select que você escolheu. Então, por exemplo, caso eu queira mudar o meu pacote de serviço, o que você vai fazer para virar select? O que você vai fazer? Você vai entrar nessa opção aqui, eu vou mostrar para vocês, deixa eu mostrar para vocês, vocês vão entrar no aplicativo de vocês, vocês vão entrar nesse aplicativo de vocês, nessa parte, aqui onde está informe rendimento, dados cadastrais, agências, logo aqui acima, serviço da conta, você vai clicar em serviço da conta, você vai clicar nesse botão, clicou nesse botão, o que vai acontecer? Vai abrir para você essa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ele vai mostrar para vocês isso daqui, ele vai mostrar para você trocar, trocar ou cancelar o pacote de serviço, você vai clicar nesse botão vermelho, você vai clicar nesse botão vermelho e vai abrir para você essa imagem que eu estou mostrando para vocês, então ele vai disponibilizar para mim mudar o meu pacote para o Confia, eu não quero, aí ele me dá um pacote padronizado 1, mais barato, 8 saques, 4 extrato, 4 transferências, eu não uso nenhum saque, então para mim não vai servir, pacote 2, 8, uma TED e 4 transferências, eu não faço também, pacote 3, 10 saques, 2 TED, também não uso, pacote 4, 12, 3 e 8, eu também não uso, esse é o meu pacote, pacote essencial, se você quiser saber o que ele te oferece, clica em detalhe, e ele vai mostrar o que o produto te oferece, no caso o meu já é esse produto, então eu cliquei em contratar, você clica em contratar, ele vai gerar esse produto, se você quiser virar Van Gogh, é a mesma coisa, se você clicar em contratar Van Gogh Plus, a sua conta passa a ser Van Gogh, se você escolher pacote Select Plus, a sua conta vira Select, o que que esse pacote 99,95 me oferece, só clicar em detalhes, que ele vai mostrar, 50% de redução na anuidade do cartão, é 123, Mundo, Style Platinum, Elite Platinum, e Unique, Mastercard Black, e Visa Infinity, Então se você paga o pacote de tarifa do Santander, ele isenta 50% para você da anuidade desses cartões, até 100% de desconto no pacote de serviço, volume de investimentos, atendimento personalizado, e assessoria de gestão de patrimônio, aí saques ilimitado, transferência ilimitado, ATM, TED pessoal, extratos ilimitados, entrega e talão de cheque 2, por mês de graça, avisos de impressão, impressos ilimitados, 4 serviços de courier, o que que seria serviço de courier? Imagina você precisar de troco, você está precisando de troco, você precisa de troco e trocado, nota de 5, de 10, 25, o Santander trabalha com serviço de courier para você, você teria direito também a esse serviço, e aviso por celular ilimitado também, se você clicar em contratar, você vira select, então se você é um cliente varejo, você é um cliente Van Gogh, e você não tem renda comprovada para ser select, basta você mudar o pacote de serviço, dessa forma que eu mostrei para vocês, que você se transforma naquilo que você pediu, então se você quiser ser varejo, confia, clica no contrato, confia, e você vira, conta, confia, se você quiser virar um Van Gogh, você clica no Van Gogh, sua conta se transforma em Van Gogh, e se você quiser virar select, você clica em select, a sua conta vira select. Tchau, tchau.